Toda a nossa gratidão e respeito a vocês, agradecemos as incansáveis horas, cada esforço, cada atenção, cada palavra, cada oração, cada elogio, cada carinho. É difícil encontrar palavras certas para traduzir tudo o que estamos sentindo agora e tudo o que vocês merecem. Hoje, vocês devolvem para nós um pai, um esposo, um tio, um avô, um amigo, um irmão, um pastor. Vocês nos devolvem alguém muito especial e que completa nossos dias. Como nós somos gratos por todo o carinho e cuidado que vocês deram a ele. Cada um de vocês sabe tudo o que fizeram por nossa família. Que Deus abençoe e protege a todos. Sabemos que estão dando o melhor que existe em vocês para salvar vidas. Por isso, todo o nosso respeito e admiração aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, higienizadores, enfim, a toda a equipe da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Tapimirim, nossa eterna gratidão! Uhul! 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 Uhul!